Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso pra vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, nesse canal os fatos são narrados com o maior respeito possível. Gente, o caso de hoje é surpreendente e extremamente emocionante. E me fez refletir bastante sobre as relações familiares, principalmente a convivência entre irmãos. Além disso, é um assunto bastante polêmico e que mexe bastante com questões ligadas a valores, família, religião e saúde pública. Eu sei que as pessoas têm opiniões que muitas vezes se chocam umas das outras. Então eu vou pedir pra que nos comentários a gente seja bastante respeitoso. Porque afinal de contas, a sua realidade pode não ser a realidade do outro. As pessoas carregam traumas, existe o Código Penal Brasileiro que precisa ser respeitado. O direito da liberdade de expressão e liberdade religiosa não são absolutos. Todos estão submissos aos limites da lei. O tema do vídeo de hoje deve sim ser debatido dentro da sociedade, mas com respeito às diferenças e também observando a legislação penal do nosso país. Mas logo, logo vocês já vão entender o porquê de eu estar falando isso. Pra começar, nós precisamos falar de uma jovem chamada Trissa. A Trissa Middleton é uma jovem que nasceu no ano de 1994, na pequena cidade de Broxburn, na Escócia. Broxburn é, na verdade, um vilarejo com pouco mais de 12 mil habitantes, que fica localizada a cerca de 9 quilômetros de distância do aeroporto de Edimburgo, capital do país. A Trissa, gente, é filha de uma mulher chamada Tracy Tallum e de um homem chamado Gary Middleton. A Trissa também tinha um irmão que é pouco mais de 4 anos mais velho que ela, chamado Jason Middleton. Os Middletons eram uma família bastante normal, não eram ricos e muito menos luxuosos, mas trabalhavam duro para manter a convivência minimamente confortável e faziam todo o possível para que nada faltasse a seus filhos. E por falar neles, tanto o Jason quanto a Trissa apresentavam um bom comportamento na escola desde quando eram pequenos, e todos na vizinhança tinham ótimas referências para falar sobre os dois. Eles não faziam bagunça e respeitavam bastante seus vizinhos, e nunca ninguém tinha visto nenhum dos dois envolvidos com coisas erradas, ou mesmo o grupinho de adolescentes problemáticos. Eles eram, na verdade, bem tranquilos, tímidos e bastante reservados. Mas a verdade é que ninguém imaginava que por detrás daquela fachada de família feliz e perfeita, algo horrível e absolutamente bizarro estava acontecendo. A história toda começou quando eles ainda eram bem crianças e bastante curiosos. O Jason, desde muito pequeno, demonstrava um comportamento meio pervertido, vamos dizer assim, que devido a sua pouca idade, foi inicialmente caracterizado como coisa de criança, e todos diziam coisas do tipo, Com o tempo as coisas vão mudando, é só uma fase. É aquela fase, assim, de curiosidades e descobertas, logo isso passa. Bom, gente, o fato é que quando a Trissa estava com 7 anos de idade, o seu irmão mais velho, que na época estava com 11 anos, começou a passar a mão nas partes íntimas da garotinha. Tudo parecia absolutamente inofensivo, e como já é de se esperar, os adultos dão um grito aqui, um grito ali, mas nunca se sentam com as crianças para ensinar limites e explicar até que ponto elas podem ser tocadas ou não. E tão importante quanto isso, é preciso deixar bem claro para as crianças quais partes do seu corpo não podem ser tocadas por outras pessoas, que não tenham razões e justificativas profissionais para isso, como médicos, por exemplo. A verdade é que as crianças precisam ser orientadas sobre quem, como e a que momento elas podem ser despidas ou tocadas, como, por exemplo, o momento em que a tia da escola vai fazer a higienização após utilizar o banheiro ali, por exemplo. Mas alguns pais não dão muita importância para essas coisas, e muitos são até mesmo contra esse tipo de conversa, e acham que as crianças, com o tempo, vão aprendendo as coisas sozinhas. E tudo isso, naturalmente, é um prato cheio para os abusadores. Mas enfim, gente, com o tempo, os abusos foram evoluindo, e quando estava com apenas 11 anos de idade, a menina acabou engravidando do próprio irmão. Essa descoberta terrível aconteceu quando ela percebeu que seu corpo estava diferente, e que a sua barriga estava crescendo muito e muito rápido. Mas é preciso dizer que logo que ela percebeu que algo estava errado, ela ficou com muito medo e assustada. Ela ficou apavorada, na verdade, e não quis contar essas descobertas para sua mãe. A primeira pessoa que ficou sabendo sobre a gravidez da menina foi a tia dela, que era bastante aberta ao diálogo, e sempre se colocava à disposição da criançada para que eles falassem o que quisessem com ela. Como já é de se imaginar, inicialmente, em nenhum momento, ela revelou que o pai do seu bebê era o seu próprio irmão mais velho. A gravidez prosseguiu com bastante suspense entre todos os membros da família, e quando foi em 2006, quando estava com 12 anos de idade, a pequena Trissa deu à luz ao bebê. E mesmo agora que o pequenino tinha chegado na família, a garota continuou se negando a revelar a paternidade. E conforme os familiares foram pressionando para que ela contasse de uma vez por todas quem era o pai biológico do bebê, ela apenas disse que tinha sido abusada por um desconhecido. Mas é evidente que esse tipo de justificativa deixa as pessoas ainda mais curiosas e alvoroçadas, né, gente? Tanto é verdade que, na época, a Trissa estampou todas as manchetes dos jornais de maior circulação de todo o Reino Unido, que se referiam a ela como sendo a mãe mais jovem de toda a Grã-Bretanha. Todos queriam saber quem era o pai da criança, e alguns até faziam teorias conspiratórias, dizendo que seu pai tinha abusado dela. Outros inventaram que, na verdade, ela foi violada na escola. Outros diziam que tinha um maníaco à solta na região. Enfim, vocês já sabem como funciona a opinião pública, né, gente? De repente, aparecem milhares de suposições diferentes que, supostamente, deveriam desvendar o mistério todo em torno do caso. Por mais que a situação fosse extremamente complicada e muito desgastante, a Trissa se apegou à sua filhinha e, com a ajuda de sua mãe, ela criou a bebê até que completasse seus dois anos de idade. E foi nesse momento quando o Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente do Reino Unido entrou com uma petição no Tribunal da Coroa e recebeu autorização para retirar a guarda da bebê. O departamento apresentou a alegação de que a Trissa era muito nova, inexperiente e completamente imatura para que tivesse os requisitos mínimos para criar um filho. E, com isso, a filhinha da jovem mãe foi encaminhada para o sistema de adoção do país. Após esse evento bastante traumático que contou com interferência de advogados, cobertura integral da mídia e pressão popular nos dois sentidos, uns dizendo que o departamento estava correto e outros acusando o departamento de abuso de autoridade, a Trissa, que estava com 14 anos de idade na época, acabou se rendendo e se entregou totalmente ao mundo do álcool e dos entorpecentes. Enquanto tudo isso acontecia, o Jason estava bem tranquilo e de boa e continuava seguindo a sua vida normalmente e nem se importava com toda a dor e todo o sofrimento que ele havia causado para sua irmã. Na verdade, para toda a família, né, gente? Porque aquela família entrou em colapso total. A Tracy e o Gary acabaram se divorciando por conta de tudo isso e a Tracy, inclusive, passou a abusar das bebidas alcoólicas. Então, assim, o Jason basicamente destruiu a família toda, só que ninguém sabia de nada, né? Porque até aquele momento, a Trissa estava guardando o segredo das relações íntimas entre os dois às sete chaves. Inclusive, todo esse escândalo foi tão traumático para a menina que, além de fazer o uso de substâncias ilícitas, ela não tinha mais dinheiro para sustentar os seus vícios e passou a dormir com homens mais velhos em troca de álcool e entorpecentes. A Trissa estava realmente passando pelo pior momento da sua vida. Mais tarde, ela relatou em uma entrevista que estava sempre tão bêbada, mas tão bêbada, que os homens faziam o que queriam com ela e ela nem percebia o que estava acontecendo. E precisamos nos lembrar que estamos falando aqui de uma adolescente que, nessa época, tinha somente entre 14 a 15 anos de idade. Ela revelou também que sua situação estava tão caótica que ela chegou a ter relações sexuais em troca de valores irisórios, como duas libras, por exemplo, o que seria hoje algo em torno de R$ 12,50. Como já é de se imaginar, durante esse período, a Trissa chegou a engravidar novamente, mas acabou perdendo o bebê em decorrência de um aborto espontâneo, o que fez com que a jovem piorasse a sua percepção da vida e se tornasse uma jovem bastante deprimida. Afinal de contas, ela tinha perdido ali o seu segundo bebê, né? A junção de todos esses problemas fez com que a pequena Trissa fosse finalmente encaminhada várias e várias vezes para clínicas de reabilitação. E foi justamente nessa época que a Trissa não conseguiu mais guardar segredo sobre a paternidade de sua filha e contou toda a verdade para uma assistente social que cuidava do seu caso. Aos prantos, ela disse para a mulher que o seu irmão a chantageava, dizendo que iria matá-la se ela contasse para alguém o que ele tinha feito. E foi por isso que ela manteve segredo por todo esse tempo. Ela ainda revelou que tinha muito medo de que ele fizesse algum mal à sua bebê, mas que agora que ela tinha perdido a guarda da sua filha, ela não tinha mais medo e estava pronta para fazer o seu irmão pagar por tudo que ele tinha feito a ela e a toda a família. Essa revelação, quando se tornou pública, caiu como uma bomba no Reino Unido. Os jornais ficaram histéricos com o fim do mistério que durava anos e passou a noticiar com frequência a triste história da pequena Trissa, desde quando ela era apenas uma criancinha e transmitiam documentários sobre sua vida, deixando a população bastante alvoroçada e exigindo que as autoridades policiais e o judiciário tomasse uma atitude sobre tudo isso. E é claro que as autoridades responderam ao clamor da população e em decorrência de tudo isso, o Jason foi formalmente acusado e processado. Como ele negou as acusações, o seu caso foi a julgamento, que teve início no primeiro semestre do ano de 2008. Curiosamente, em seu momento de falar ao tribunal da coroa, Jason, que nessa altura tinha acabado de completar 18 anos de idade, se declarou inocente de todas as acusações. Mas para o seu ingênuo desespero, um teste de DNA foi encomendado pelo tribunal e acabou comprovando que ele era, de fato, o pai e, portanto, tio da filha da Trissa. Foi neste julgamento que a defesa do acusado mostrou que não estavam nem um pouco a fim de perder essa causa e fariam o que fosse necessário para defender o seu cliente, mesmo que a defesa fosse pautada em bizarrices e suposições patéticas. A verdade é que a defesa fez o inimaginável e alegou diante do tribunal que, na verdade, foi a Trissa que havia abusado de seu irmão mais velho, Jason. E que, por mais que ele não quisesse fazer aquilo, a menina o chantageava, dizendo que, se ele não fizesse, ela diria para sua mãe e seu pai que ele estava tocando nela. É claro que o júri não acreditou em nada disso e ficaram horrorizados com essas alegações dos advogados de defesa. O júri se retirou para suas deliberações e, após analisar o caso com bastante cuidado, voltou com o veredito de culpado. E foi assim que o Jason acabou sendo sentenciado a quatro anos de prisão. Parece mesmo que era isso o que faltava para a Trissa conseguir superar todos os seus traumas. E eu digo isso porque a condenação do homem que acabou com a sua vida foi como uma salvação para a jovem. E, a partir daí, ela começou a se livrar dos entorpecentes e retomar o controle total da sua vida. A Trissa também reatou os laços com a sua mãe, que, por sua vez, também conseguiu se livrar do álcool e, juntas, elas estavam prosperando. A jovem passou a frequentar clubes de pessoas que estavam se recuperando dos antigos vícios em entorpecentes. E foi nessa época, inclusive, que a Trissa conheceu um homem chamado Darren Young. Os dois se deram bem logo de cara e aquela amizade cresceu muito rápido, até se tornar um relacionamento amoroso. Não demorou muito para a Trissa descobrir que estava grávida de novo e o casal ficou muito feliz. Principalmente a Trissa, porque ela sonhava em ser mãe e a sua primeira filha foi tirada dela. E a sua segunda gravidez não vingou e foi interrompida por um aborto espontâneo. Então, essa seria, de fato, a primeira chance que ela teria de ser mãe de verdade. É importante lembrar que, a essa altura, ela estava com 19 anos de idade e a sua mãe também estava super empolgada com a gravidez da filha. A verdade é que todos estavam felizes. Afinal, tudo isso foi uma grande história de superação, né, gente? Mas, infelizmente, a Trissa acabou perdendo esse bebê também. Ela ficou, assim, arrasada. E quem a consolou foi a sua mãe. Como se não bastasse todo o sofrimento que a jovem estava passando, três dias depois de perder o seu bebê, ela perdeu a sua mãe, Tracy, que morreu de forma inesperada em decorrência de uma pneumonia aguda. Vale ressaltar que a Tracy morreu no ano de 2016. Então, a essa altura, o Jason já tinha cumprido a sua pena e estava em liberdade. Então, durante o velório da sua mãe, a Trissa teve que dividir o mesmo espaço com o seu irmão Jason, que havia abusado dela na infância e destruído a sua vida. Depois de perder a sua mãe, a Trissa ficou muito abalada e quem lhe deu forças para continuar limpa foi o seu noivo, o Darren. Mesmo assim, a jovem começou a ter alucinações de que estava vendo a sua mãe e era frequentemente encontrada falando sozinha. Por conta disso, foi preciso interná-la mais uma vez e cinco meses depois ela recebeu alta. Foram momentos muito difíceis, mas com a ajuda do Darren, a Trissa conseguiu se recuperar e o casal voltou a tentar ter um filho. Depois de meses sem sucesso, ela começou a temer estar sendo punida por uma divindade superior porque acreditava ter deixado o seu primogênito ser levado embora. Ela achava que ela não era uma boa mãe porque deixou ali o serviço social levar a sua primeira filha embora. No entanto, em outubro de 2018, a Trissa e o Darren deram as boas-vindas a uma menina que recebeu o nome de Ariana. A bebê nasceu com 3,5 kg após um trabalho de parto exaustivo de 24 horas. A Trissa disse que nunca manteria sua filha mais velha em segredo e espera que as duas irmãs possam se encontrar um dia. Na verdade, ela sonha em reunir a família. Ela revelou em entrevista que tem medo da reação da sua primeira filha quando souber que o seu pai é, na verdade, o seu tio. Mas espera que ela entenda que a sua mãe foi vítima nisso tudo. Como sinal de superação, a Trissa escreveu um livro contando a sua história que recebeu o título de Trissa, a mãe de 12 anos, minha verdadeira história. De verdade, pessoal, esse caso me comoveu muito porque parecia que essa menina jamais iria ter paz. Mas que bom que ela teve um final feliz, né, gente? Aliás, o final dessa história é tão feliz que agora, em 2022, o casal teve o seu segundo filho. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo que no final deu tudo certo pra Trissa. Agora, eu espero que ela consiga reencontrar a sua primeira filha, né? Mas e vocês? O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que a pena do Jason foi o suficiente? Ou que ele devia ter passado mais tempo preso? Deixa pra mim a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se ficou até aqui comigo, é claro, né? Não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês